Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a instalação e configuração do MRTG com scripts IRRDTool e SMNP no Linux. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do MRTG, estas são as imagens ou as figuras que aparecem quando você gera gráficos com MRTG. Sobre, o MRTG, Multi-Router Traffic Grapper, é uma ferramenta que gera gráficos indicativos do consumo de banda em redes. Os gráficos, no formato PNG, são inseridos em relatórios HTML e são atualizados constantemente, mostrando as condições dos enlaces de rede de uma forma bastante clara e atualizada. O MRTG é desenvolvido em Perl e C. Além da função original do MRTG, que é monitorar roteadores através dos protocolos SMNP, Simple Network Management Protocol, ele também pode ser utilizado para monitorar diversos outros sistemas, como servidores de e-mail, squid, servidores web, condições do tempo, temperatura e etc. Basta que se tenha alguma fonte de dados para que o MRTG gere seus gráficos. O relatório de consumo de banda para um determinado link possui 4 gráficos diário, última semana, últimas 5 semanas e último ano. Normalmente trabalha-se com 4 dados, na seguinte ordem, contagem de bytes de entrada, contagem de bytes de saída, uptime e nome. Características técnicas, então as principais opções de configuração são descritas abaixo. Então temos na configuração, no arquivo de configuração, então temos o workdir, barra var, barra www, barra MRTG, que é o local onde serão colocadas as páginas e os gráficos. Run as diamond, yes, rodar como um diamond ou não, ou seja, como um processo ou não. Interval 5, no caso ali, é o intervalo em minutos entre as aquisições de dados pelo MRTG. O padrão é 5 minutos, que também é o valor mínimo. Refresh, no caso 300. Tempo em segundos para atualização da página do browser. O padrão é 300. Language Brazilian, no caso é o idioma. Target, especifica quais as portas de quais roteadores o MRTG deverá consultar e construir gráficos. Os principais formatos são Target, nome, porta, community, arroba, roteador. O nome é uma descrição da porta, barra link e o community é a senha para acesso via SMNP ao roteador. Exemplos, Target, entre colchetes link 1, 2.1, 2.public, arroba, 192.68.0.10. Por exemplo, este é um exemplo de acesso via SMNP ao roteador, por exemplo. Max bytes, entre colchetes o nome. No caso ali está 120, 1.250.000, é a velocidade máxima em bytes por segundo para aquela porta. Title, nome, análise de tráfego da porta 1 do roteador X. Título da página que será gerada, no caso é o title. Page top, entre colchetes nome, análise de tráfego, qualquer texto. É o HTML a ser inserido no topo da página. Análise de tráfego, no caso ali aparece o título, que é o HTML a ser inserido no topo da página, é o page top. Page foot, qualquer texto, é o HTML a ser inserido no final da página, que fica na barrinha embaixo. Unscaled, no caso ali, nome DW, não altera a escala vertical dos gráficos especificados de acordo com o tráfego. Ou seja, mesmo havendo baixos valores, a escala continua a mesma. Os gráficos especificados podem ser D, de Day, Week, W, no caso Semana, M, Mount, Mês e Y, Year, no caso Ano. Week, Week Peak, nome W, M. Por padrão, os gráficos semanal, mensal e anual contém apenas as médias de tráfego, sem mostrar os picos. Essa opção indica que deverão ser exibidos os picos de tráfego para os gráficos especificados. Suppers, no caso nome, entre colchetes, Y e M. Não produz os gráficos especificados, no caso ali, não produz os gráficos de ano e mês. PNG Title, entre colchetes o nome. Tráfego, link Y, insere o nome, o título, como título no gráfico gerado. Por exemplo, ele vai gerar um título no arquivo PNG, na imagem que aparece na página, no caso. Legend I, Entrada, Download Dados, Legend O, Saída, Upload Dados, Legend 1. No caso ali, é o Tráfego de Entrada, Download Dados em Bits por Segundo. Legend 2, Tráfego de Saída, Upload Dados em Bits por Segundo. Colors, no caso é a cor do gráfico. Ali no caso eu coloquei de exemplo, Verde, Azul, Dark Green, Violeta. No caso Violeta. Cores no formato de código HTML. Aí você tem que consultar a tabela de cores para HTML. Que fica, por exemplo, uma tabela de cores do site erikarsat.net.html.tabela-cores. Aí tem uma tabelinha de cores para você colocar na sua imagem, no seu gráfico. E Options, Nome, aí temos as opções. No caso das opções, permite definir algumas opções booleanas. As principais são Grow Right. Por padrão, os gráficos crescem para a esquerda. Este parâmetro inverte, fazendo com que os dados mais recentes estejam na parte esquerda do gráfico. Bits. Aqui no caso eu coloquei esquerda, mas deve ser na parte direita do gráfico. Bits. Exibe o valor em bits ao invés de bytes nos gráficos. No Info. Não coloca as informações de Uptime e nome do dispositivo na página. No Percent. Não exibe as porcentagens de utilização. Transparent. Gera os gráficos com fundo transparente. No Border. Gera os gráficos sem porta. Para incluir parâmetros que são usados em mais de um dispositivo determinado pelo valor nome, pode-se fazer uso de valores padrão especificados com o nome, no caso com o underline. Exemplo. Option. Entre colchetes. Underline. Dois pontos. Grow Right. No Info. E outro exemplo embaixo. Max Bytes. Entre colchetes. E coloca a underline com o valor que você queira ao lado. Sempre que você coloca underline entre colchetes, vai aparecer, no caso, essa característica vai ser igual para todos os gráficos. Finalizando então com o MRTG, é possível realizar a monitoração de qualquer equipamento que ofereça suporte ao protocolo SMNP. Pode-se usar scripts como serão mostrados ao longo do conceito prático a seguir e também via SMNP para gerar gráficos de acesso à rede e gráficos de inúmeros outros aplicativos também via scripts de shell simples. Ou seja, shell script. Página de referência, então as imagens foram tiradas, as imagens iniciais deste conceito teórico foram tiradas então do site www.noc.gar.it barra MRTG. Viva o Linux, instalando e configurando SMNP e MRTG no Linux, então do site viva o linux.com.br. Integração MRTG e RRD2, viva o linux.com.br. Gerando os gráficos sem mistérios no MRTG, Debian, viva o linux.com.br. Monitoração de tráfego com MRTG, também do site viva o linux.com.br. Parte teórica do MRTG foi retirada do site FreeBSD MRTG, www.unijui.edu.br. Referências de configuração, site em inglês, então se você quiser uma referência de configuração em inglês, o site é oss.oetiker.ch.mrtg.doc. Serviço SMNP, instalação e configuração no linux.pessoa.eti.br. Finalizando então vamos ao conceito prático da instalação e configuração do MRTG com scripts e RRD2, então vamos ao conceito prático. Agora então no conceito prático da instalação e configuração do MRTG scripts com SMNP e RRD2, no linux.centOS, eu estou aqui então com uma versão do centOS 7, que é a versão mais recente do sistema, versão 7.2, e eu vou logar como usuário normal. Feito o logon como usuário normal, você também pode fazer logon como RUD, não tem problema nenhum, mas como a maioria das pessoas fazem logon no usuário comum, eu vou fazer então o logon como usuário comum. Vamos então aguardar ele carregar a tela de login de área de trabalho, para dar início ao tutorial então de como fazer a instalação e configuração do MRTG. Carregou então aqui para mim o sistema, eu vou então em aplicativos, utilitários, terminal, para já começar a fazer as configurações para fazer a instalação e configuração do MRTG. Eu vou deixar na descrição do vídeo também as instruções de instalação do MRTG.cfg, o MRTG.cfg sem o SMNP, ou seja, por scripts offline, e também com SMNP com scripts online. Muito bem, vamos então logar como superusuário SU, para fazer logon como RUD, vou digitar a senha do usuário RUD, eu estou aqui então como usuário RUD, vamos então ao primeiro comando que é fazer a instalação do MRTG e o HTTPD, que é o Apache. Vamos então dar o comando IAM install MRTG, enter. Feito isso ele está baixando então o pacote HTTPD e também o script Perl, que faz a geração dos logs do MRTG e também o próprio MRTG. Nessa tela confirme-se tem ali, no caso instalando MRTG e HTTPD, ambos estão no repositório base, e depois de confirmar, Y e Enter, para fazer a instalação. Feita a instalação então do Apache e do MRTG, agora então é só esperar ele terminar de fazer a instalação agora. Como o Apache Server é uma coisa que vocês tem vídeo tutoriais de como fazer a instalação, e esse não é o momento de fazer a configuração dele por completo, então eu vou demonstrar apenas o básico para fazer o Apache funcionar, mas é apenas o básico do básico para fazer o Apache funcionar, não é uma configuração avançada de momento. A primeira coisa então, você vai configurar o Apache conforme desejado, e vai dar o comando então chkconfig httpd1 para permitir que o Apache inicie durante o boot do sistema operacional. Então enter, ele está fazendo a configuração para iniciar durante o boot do sistema, e vou já dar o comando service httpd start, damos então start aqui no Apache, vou confirmar se ele está rodando com o meu navegador web Firefox, e vou digitar localhost. Se você estiver configurando um sistema remoto, você deve digitar o endereço de IP do servidor que você está configurando. Para isso, você deve saber o IP do servidor, ou se for em uma rede remota, enfim, entre outros, é necessário fazer com que esse Apache esteja funcional no endereço que você configurar, tanto no meu caso aqui em localhost, quanto na internet, ou enfim, onde você queira que esse MRTG seja visualizado. Vou maximizar aqui, e vou então digitar o comando, o comando não, o endereço localhost. Temos aqui então, funcionando o Apache HTTP de server. Vou dar um barra MRTG. Se ele deu erro, então é necessário fazer uma configuração do Apache HTTP server. No meu arquivo de configuração aqui das instruções, tem um diretório antigo, que a gente, antigamente no CentOS 6, a gente tinha order, dn, allow, dn, from all, allow, from, e os endereços. No caso dessa nova versão do sistema, que é a versão 7, a gente tem uma coisa que é totalmente diferente. Vamos abrir com o VIN, no caso aqui, com o VIN, barra etc, httpd, conf.d, e vou dar alguns tabs aqui para me mostrar. Aqui então temos o MRTG.conf. Abrindo este arquivo de configuração, você vai encontrar o require local. Porém, você pode editar esta informação. Você pode colocar também require IP, enfim. No caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isto aqui, porque eu quero deixar este MRTG aberto de momento, para que a gente possa fazer apenas o MRTG e esquecer esta configuração do Apache. Porém, você deve fazer uma configuração de segurança, caso queira que o MRTG não seja visualizado em outras redes, apenas na sua rede local. Portanto, faça a configuração do Apache corretamente. Óbvio que não é o intuito deste tutorial, mas tem que fazer a configuração do Apache. Serce, httpd, restart, ok. Reinicializou, vamos ver se já está ok. Ainda não está ok. Então, eu vou abrir aqui o arquivo de configuração novamente. Então, aqui no arquivo de configuração, como não funcionou, eu vou apertar Insert e vou colocar Requiring All Granted. Dois pontos da Rook para gravar isso aí. Vou reiniciar novamente então o Apache. Isto aqui só, eu estou garantindo acesso de todo mundo, mas é só apenas para teste. Vou atualizar aqui. É, no caso aqui ele ainda continua dando erro, mas depois a gente vai dar uma olhada nesse Apache, por que ele está dando esse erro aqui. Bom, vou prosseguir então a instalação. Mesmo que dê erro, você corrija o Apache para que o MRTG possa ser visualizado, etc, etc. Pois muito bem. Eu vou então abrir o arquivo de configuração com o VIN. Ou melhor, eu vou no diretório. Melhor, né, CD, barra TC, MRTG, ENTER, vou dar um LS. Aqui no caso eu tenho MRTG.CFG. Vou abrir com o VIN, MRTG.CFG. Temos aqui um arquivo de configuração que a gente pode usar também. Porém, eu vou usar o arquivo de configuração que está dentro de MRTG.CFG sem o SMLP, que é esse aqui. Eu vou deixar esses arquivos todos na descrição do vídeo. Vou copiar isso aqui e vou fazer o seguinte. Já que tem todas as linhas praticamente comentadas, vou comentar as linhas que não estão comentadas e vou implementar o que está nesses comandos aqui. Pois muito bem. O que eu vou querer fazer então com esse MRTG? Eu vou querer que o MRTG tenha workdirin, barra var, barra www, barra MRTG. HTMLdir vai ficar em MRTG. Icondir, barra MRTG. Refresh, que faz atualização da página em 300 segundos. Intervalo de 5. A linguagem é português. Run as Diamond, yes. Que no caso ele vai rodar isso aqui como um processo oculto. Vai ter o tamanho, eu vou botar assim. O tamanho geral de X para todos os gráficos eu vou botar 600. Você pode botar um valor que você queira fazer. Y size também, ou de largura e altura no caso. Então, aí eu vou botar 150. E esse aqui eu vou deixar RU mesmo, que é o que faz o timestamp do sistema. Bom, aqui então temos o target. No caso aqui, eu vou monitorar ETH0. Então, aqui no caso ele não é mais ETH0. Então, vamos ter que trocar o dispositivo para ENP0. ETH0, pois ele não vai funcionar. ETH0, ENP0, ENP0, S17. E vou trocar aqui também. ETH0, ENP0, S17. Vou ver se na mesma linha tem alguma coisa que precisa ser trocada. ETH0, ENP0, S17. E aqui está OK. Rede. No caso aqui é o título. Aí eu vou ter que trocar aqui também. Por ENP0, S17. Eu vou trocando então aqui de todos. Eu vou deixar isso aqui prontinho para depois continuar. Bom, então eu já editei aqui todo o arquivo de configuração. ENP0, S17. E vou então ENP0, S17. Muito bem. Então aqui temos o monitorar. O, que no caso aqui é ETH0, agora não é mais. É o ENP0, S17. E temos aqui então a interface ENP0, S17. Vou monitorar também a loopback. Não é necessário monitorar a loopback. Mas eu vou monitorar assim mesmo. Apenas para demonstração. Temos também o monitoramento da carga da CPU. Temos o monitoramento do uptime. No caso aqui, quanto tempo de uso de processador. E é isso. De momento eu vou explicar só esse básico aqui para vocês saberem um pouco mais. No caso da rede, o que eu fiz aqui então? A target, a gente tem o ENP0, S17, que é o comando propriamente dito, que vai pegar as informações da ENP0, S17, que é a interface de rede do servidor. No caso do sistema. Aqui eu deixei também uma linha aqui. Agora está corrigida. Muito bem. Continuando aqui então, eu fiz assim. O target vai pegar as informações da ENP0, S17. Temos o title, que é o título dessa configuração, que é ENP0, S17, rede e utilização da placa de rede ENP0, S17. Page top, no caso aqui, é a estatística da interface ENP0, S17, que é o título, que vai aparecer bem no iniciozinho da página. O título não, é a informação que vai aparecer no iniciozinho da página quando você clicar no gráfico. As opções, que são as options que a gente viu lá no conceito teórico. Eu coloquei print router para exibir o ENP0, S17. Grow right, vai crescer o gráfico então da esquerda para a direita. Bits, no arrow e no info, no caso aqui, para não exibir informações. E também essa ENP0, S17 vai estar em bits, não bytes. E aqui o valor da max bytes, que no caso aqui é o valor máximo da rede que eu coloquei aqui. Foi aí, nossa, um tera, mas, bom, enfim, tá aí o valor. Y legend, que no caso aqui eu coloquei bits por segundo, que é a legenda de Y. No caso do próprio, enfim, do próprio arquivo de imagem. Legend, que vai ser a entrada, download de dados. Legend 0 ou O, no caso aqui vai ser a saída, upload de dados. Legend 1 vai ser o tráfego de entrada, download de dados em bits por segundo. E Legend 2, o tráfego de saída, upload de dados em bits por segundo. Aqui eu comentei também as cores para não confundir na hora de fazer a geração das imagens. Temos aqui também a mesma coisa, que eu expliquei logo em seguida. Aqui ele já vai puxar um gráfico, um gráfico não, um arquivo, um script. Que eu vou ainda fazer este script. No caso aqui ele já tem colors, amarelo, vermelho, né. E no caso aqui ele não está comentado, então ele vai ficar da cor que eu coloquei aqui. E também eu vou criar os arquivos .sh, que são os arquivos de referência para tirar os dados. Muito bem, feito isso. Esc, dois pontos. WQ para... opa, fiz algo errado aqui. Vou dar então WQ para gravar e sair. WQ para gravar e sair, agora saiu. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada, digitei SA, mas enfim. WQ para gravar e sair. Esse arquivo então eu vou deixar na descrição para baixar e fazer as configurações. Agora então vamos fazer os scripts do gráficos da CPU. Eu vou então abrir com o VIN. Vou criar então arquivo MRTG, etc, MRTG, MRTG, traço CPU.sh aqui no terminal. Insert para começar a inserir os dados. E vou colocar este comando aqui. Ou melhor, esta linha, essas três linhas aqui. Vejam que vai ficar então, no caso jogo da velha, exclamação, barra bin, barra besh. que no caso é um script. echo, espaço zero, uptime e o comando para tirar o uptime do sistema, a informação de uptime do sistema. Vou então dar o comando 2.wq para gravar isso aí. Muito bem. Vou dar o chmod 0777, que é o modo de execução do script. E vou também criar o arquivo de CPU para monitoramento da CPU. Com o VIN, insert, vou pegar essas informações aqui, desde barra bin, barra sh, copiar e colar aqui. Esc, 2.wq para gravar e sair. Vou dar então o comando chmod 0777, também na etc.mrtg.cpu.sh. Enter. E por fim, agora então a gente pode gerar o arquivo index.html. Agora eu creio que ele funcione. E vamos ver. Agora eu vou atualizar aqui a página. Agora pelo menos a gente já tem uma página. mrtg index paging. Vejam, aqui as estatísticas da interface np0s17. Aqui as estatísticas da interface loopback. Aqui a carga da CPU e aqui o uso do processador. Eu ainda não tenho nada aqui, porque eu ainda não gerei gráficos. Ou seja, eu vou precisar gerar os gráficos com o comando. No caso aqui eu vou dar o comando mrtg, mas ele não vai funcionar. Então o que a gente tem que fazer? Dá o comando env espaço lang tudo maiúsculo igual a c, barra usr, barra bin, barra mrtg. E vou logo em seguida colocar o diretório onde está o arquivo de configuração do mrtg, que fica em parre tc, mrtg, mrtg.cfg. E dar o comando enter, ou melhor vou apertar a tecla enter. Daimonizing mrtg, significa que ele já está rodando. Vamos então atualizar a página. E veja que aqui já temos os gráficos. Da np0s17, da loopback, do uso de memória e do uso do processador. Muito bem, feito isso, então a gente já tem o uso do processador, memória, pelo menos rede. Tudo aqui pelo mrtg. Então eu vou deixar, eu não vou poder deixar um tempo gerando aqui para a demonstração, mas aqui, quando começar a surgir os dados, isso aqui você vai configurar e vai deixar. Se estiver aparecendo aqui as informações, está funcionando. Aqui vai aparecer, começar a aparecer aqui no cantinho, uma cor em verde, geralmente em verde, ou na cor que você configurou lá no arquivo de configuração, vai começar a aparecer aqui. Quando começar a aparecer, significa que está pronto e funcionando o mrtg no seu sistema. Muito bem, feito isso, está tudo pronto. Agora então, eu vou fazer a instalação com os dados online, ou seja, com o SMNP. Eu vou antes fazer a reinicialização dessa máquina, mas antes eu preciso dar uma explicação. É necessário que o mrtg, se você abrir, por exemplo, com o vim.tc, chrome.d, ou melhor, .daily. Se aqui dentro de chrome.daily você encontrar o arquivo, algum arquivo do tipo mrtg e tal, no caso vai rodar a cada 5 segundos, ou melhor, quando inicializar o sistema ele já vai rodar o mrtg. Nesse caso aqui eu não encontrei nada, então o que a gente vai fazer? Vamos então, dar o comando, opa, vou dar o comando cd, vim.tc.rc.local e vou colocar, esse comando que eu dei aqui, eu vou colocar aqui dentro do arquivo de configuração em .tc.rc.local para ele inicializar o mrtg durante o boot. No caso aqui eu não vou dar o comando durante o boot de momento, porque eu vou precisar ainda fazer mais uma demonstração aqui, vou aproveitar esse tutorial para isso. 2.wq para gravar isso aí, e vou reinicializar a máquina aqui para demonstração agora com o SMNP, porque o SMNP vai ainda levar um pouquinho de tempo e eu preciso encerrar todos os processos do mrtg, fazendo reinicialização e voltamos já já. Agora então ele está fazendo a inicialização do sistema, pois eu vou fazer a demonstração do mrtg com os gráficos com o SMNP. No caso da instalação com o SMNP, todos os arquivos já vão estar dentro do repositório normal. No caso do SMNP, tem no caso a configuração que eu vou demonstrar logo a seguir, que daí vai ser necessário instalar um repositório, mas até o momento, se você for fazer a instalação só até o momento, não vai ser necessário nenhum repositório adicional até o momento, mas depois vamos ter o repositório adicional. Vou logar então como usuário normal, e vou começar então a fazer a instalação do SMNP. Se você não instalou o mrtg e vai passar a instalar a partir de agora, você instala então com o in-install-htpd-mrtg, e também o SMNP com o comando net-snmp-asterisco. Vamos fazer então a instalação dele aqui, vamos ver, agora ele está inicializando aqui o sistema, e como eu falei, caso você não tenha instalado o SMNP, ou melhor, caso você não tenha instalado o mrtg, você instala com o in-install-htpd-mrtg-htpd e o net-smnp. Aí fazendo a instalação de tudo isso junto, você já faz toda a configuração normal a partir de agora. Digamos assim, que seja a partir de agora aqui no meu exemplo, mas eu já fiz a instalação, então não vou fazer, não vou repetir a instalação de novo, como você poderá ver. Vou abrir então aqui o terminal, vou fazer então o logon como superusuário-su, digitar a senha do superusuário, vou fazer então o update do meu repositório, e depois eu vou fazer a instalação com o in-install-net-smnp, o servidor snnmp. Aqui está então, ele vai fazer então a instalação do SMNP, já está vendo as dependências para fazer a instalação, e vamos aguardar então para que ele faça a instalação. Já resolveu as dependências, ele vai instalar então aqui cerca de 8 pacotes, desde o net-smnp, tudo isso, até as dependências que temos aqui, então vou digitar Y, Enter, e vamos começar a fazer então a instalação do SMNP. Agora então ele já está quase finalizando aqui a instalação, já terminou de fazer a instalação do SMNP, do servidor snnmp. Agora então ele já terminou de fazer a instalação do SMNP, vai fazer então a verificação e está concluído. Muito bem, vamos então ao arquivo de configuração, que se encontra no barretc, já vou editar ele com o VIN, barretc, snmp, no caso ali é smnp, snmpd, no caso aqui temos o smnp e o smnpd, ou melhor, smnpd, e o smnpd trapped.conf, vamos editar o smnpd.conf, então snnpd.conf, vai Enter. Como esse arquivo de configuração ele é um pouco grande, você vai precisar demorar muito para fazer a configuração, no meu caso aqui eu não vou explicar como faz a configuração do servidor smnpd, pois não é o foco desse vídeo, então eu vou apagar tudo que tiver dentro do arquivo de configuração dele, e vou colocar apenas as linhas, ro.community.public, syslocation, no caso ali eu botei o nome, mas você pode colocar qualquer coisa, e syscontact, que é o e-mail do administrador do servidor, esq.wq, gravou e saiu, vamos dar o comando chk.config, snnpd1, agora então ele está habilitando para, quando o sistema debute, ele já vai inicializar o snnpd, o arquivo, o servidor do smnp, muito bem, vou então dar o service, snnpd, start para inicializar o serviço agora, ele está então inicializando, inicializou, muito bem, vamos então continuar a configuração, agora vamos verificar se o smnp está rodando, então vou dar o comando snnp, walk, espaço, traço, 0s, espaço, menos c, public, menos v, 1, localhost, e pipehead, dando essa mensagem aqui, essas mensagens todas aqui, de sysdesk, etc, 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 significa que o seu serviço já está funcionando, a partir de agora, então vamos ao comando, o arquivo de configuração do smnp, que é o arquivo com smnp, eu vou então apagar aquele arquivo que eu tenho lá, pois eu já instalei o mrtg, então vou apagar o arquivo com etion, ali, barretc, mrtg, mrtg.cfg, apagando o arquivo, eu já vou editar ele com o vim, barretc, mrtg, mrtg.cfg, e vou colocar tudo que eu tenho aqui, esse arquivo de configuração, eu já fiz a explicação dele, obviamente, no início deste vídeo, então, não vou precisar explicar de novo, o que eu vou precisar explicar agora, é as ludmibs, que você vai precisar colocar, a workdir, que já está ok, a htmldir, que está ok, a icondir está ok, isso aqui está ok, tudo ok, só que o detalhe, é isso aqui, você vai trocar o que tem o target, no caso ali, eth0, essas informações aqui de target e setenvy, você vai trocar pelas informações que você vai pegar do arquivo, do que você vai gerar com o cfgmaker, então vou pegar o cfgmaker, o comando cfgmaker, nota que eu não vou editar, que eu vou editar o ex-c2.bq para deixar o arquivo ali, eu não vou gerar o arquivo em barra etc, barra mrtg, barra mrtg.cfg, porque eu só vou pegar as configurações, aquelas primeiras linhas de configuração ali, por exemplo, eu vou pegar então só o target e o setenvy deste comando que eu vou dar agora, então dou o comando cfgmaker, o output eu vou colocar então em barra root, barra root, barra mrtg, public, arroba localhost, dado o comando, eu vou então no root, está lá o mrtg.cfg, vou editar com o vim mrtg.cfg, deste arquivo de configuração aqui, o que eu quero é apenas essas primeiras linhas aqui, então o que eu vou fazer, eu vou pegar meus aplicativos aqui, aqui no gedit, por quê? Porque eu tenho esse arquivo personalizado, então eu não preciso gerar um arquivo de configuração, se eu tenho um personalizado feito por mim, e vou usar ele, então eu não quero mexer nesse arquivo, eu quero, no caso, apenas adicionar as informações de target setenvy do que ele foi gerado pelo comando, é só isso que eu quero, então para isso eu estou fazendo essas configurações dessa forma, então eu vou copiar essas duas linhas aqui para o meu gedit, porque as duas linhas que vão me interessar para mim colar, lá no meu arquivo personalizado pessoal, e também esta outra linha aqui da segunda interface, se você tiver três ou mais interfaces, você vai fazer a mesma coisa, então eu vou copiar, e vou colar aqui, muito bem, aqui também eu tenho outras placas que estão desativadas, mas aí, as placas que estão desativadas, você não precisa colocar no MRTG, eu vou então dar o comando 2.q, para apenas sair, vou editar então o MRTG, o meu personalizado principal, que está em barretc, barra mrtg, barra mrtg.cfg, e vou colocar aqui então, apenas trocar o target, temos aqui, pelo target que eu gerei lá, vou apagar esse target set env aqui, e vou colar o meu aqui, no caso ali ele está em TH0, mas aí não tem problema, é só copiar isso aqui, ctrl x, e colar aqui, eu só vou trocar, em vez de ser target local host, eu vou colocar aqui, ETH0, porque ele está, no caso igual aos outros, então vou botar aqui, ETH0, mas sabemos que é NP0 S17, mas, porque eu tenho esse arquivo personalizado aqui, então eu coloco ETH0, muito bem, feito isso, eu já tenho então as estatísticas na interface, etc, etc, vou colocar também na loopback, estas informações aqui, de loopback, e se você tiver duas ou mais placas de rede, você vai ter que copiar, por exemplo, estas informações aqui, e colar embaixo, e colocar a placa de rede, para funcionar, desta forma, aqui, aí você copia, estas informações todas aqui, cola embaixo, e coloca as informações da rede, vou colar aqui, o target set env, no caso aqui, de local host, aqui no caso, eu vou colocar apenas LO, vou tirar o local host, vou deixar apenas LO de loopback, feito isso, só observa, se as outras informações estão ok, por exemplo, isso aqui eu não vou precisar mexer, que são as conexões estabelecidas, TCP, isso aqui também não vou precisar mexer, pois é as novas conexões TCP, a porcentagem de memória, ele vai pegar um script, e vai fazer a memória total, pela memória, avaliada, aqui também é a mesma coisa, memória livre, aqui eu vou deixar assim, pois é, a monitoração da CPU, do servidor, então são coisas, que eu tenho personalizado, que eu não preciso mexer mais, é só, colocar algumas informações adicionais, e, fazer o arquivo rodar, 2.wq, para gravar e sair, já vou fechar esse gdit aqui, para não atrapalhar, aqui, fechei, agora então, feito esses passos, você vai refazer, então, o arquivo com o index maker, o arquivo index do MRTG, enter, refez o arquivo, não deu nenhum erro, perfeito, agora então, é só dar o comando, é, do MRTG, que eu já tinha feito aqui, que é o comando, env, espaço, lang, igual a c, barra, usr, barra, bin, barra, MRTG, espaço, barra, tc, barra, MRTG, barra, MRTG, ponto, cfg, enter, ele está então, rodando, tudo ok, vamos então, abrir aplicativos, navegador web, isso se você estiver fazendo remotamente também, você pode, é, no caso, fazer, remoto, e, digitar o endereço IP, no caso, eu estou fazendo localhost, então, vou digitar localhost, e, vou então, digitar aqui, localhost, barra, MRTG, aqui está, então, o meu, MRTG, agora, ao invés de, estar, pela, no caso, aqui, pelo, pelos scripts, offline, agora, ele está, online, ou seja, eu tenho aqui, em vez de ser por scripts, eu tenho por, SNMP, o monitoramento, vejam que, aqui, é aquela coisa que eu falei, se eu aparecer a barrinha, é porque, ela já está monitorando, o, os dados de, loopback, por exemplo, aqui, então, vou clicar, por exemplo, nesse loopback, aqui, quando você clica, você já tem a informação, estatística, da interface loopback, que é aquele título, que eu coloquei, no início, as estatísticas, foram atualizadas, tal, isso aqui, ele gera, automaticamente, que tinha, uptime, de 8 minutos, temos aqui, então, gráfico diário, o gráfico semanal, o gráfico mensal, e o gráfico anual, vou voltar aqui, muito bem, aqui temos também, a memória, o processo de sistema, a carga da CPU, no caso aqui, então, eu tenho a carga da CPU, no gráfico, aqui, gráfico diário, mensal, semanal, mensal, anual, tudo aqui, e, é isso, agora, então, vamos ver, vou remover, então, o arquivo gerado, com, o remove, lá, do MRTG, que ele ficou aqui, sobrando, então, RMMRTG, FG, mesma coisa, para qualquer roteador, ou, modem, que você queira, fazer essa configuração, muito bem, agora, então, vamos fazer a instalação, com o RRDTool, eu vou primeiro, agora, neste momento, fazer a instalação, do pacote, RPMForge, que é o pacote, importante, para fazer, a instalação, do RRDTools, então, vou, instalar, com, o RPM-I, o RPMForge, que é o pacote, do RPM, para fazer, a instalação, do repositório, feito isso, você vai dar, os seguintes, comandos, IAM, update, e depois, o IAM, install, vamos primeiro, com o IAM, update, e vamos, copiar, já, o RRDTool, etc, 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 temos aqui, agora, então, ele está, fazendo a atualização, do repositório, e, vamos aguardar, para que ele faça a atualização, agora, então, foi feita a atualização, do repositório, vou dar o comando, então, IAM, install, RRDTool, colar, IAM, install, RRDTool, Perl, Perl, Cgi, Perl, RRD, Enter, então, editar, o arquivo de configuração, com, o, no caso, MRTG, que a gente já fez a instalação, isso aqui, é para quem já tem o MRTG, pronto, vou passar para cá, agora, então, tenho que aguardar, para que ele faça a instalação, do RRDTool, e das outras dependências, também, muito bem, ele está fazendo, então, a instalação, o Perl Cgi, ele já fala, que está instalado, na última, e está na última versão, ele vai instalar, o RRDTool, o Perl Cgi, que já foi instalado, e o Perl RRD, aqui, então, ele deu um erro, de dependência, vamos tentar, fazer a instalação, sem o RRD, ou, no caso aqui, ele deu o simple, né, somente o simple, deu erro, é, no caso aqui, pelo que a gente, está, tendo, então, de configuração, infelizmente, é, no caso aqui, a gente não tem, vamos tentar, fazer a instalação, mesmo assim, com o Perl Cgi, ou melhor, só com o RRDTool, para ver, se vai, é, dar certo, mas, eu, creio que não vai dar certo, por causa do, dessa dependência, que não temos mais, mas, é, como não temos mais, essa dependência, então, a instalação, com o RRDTool, não vai ser mais possível, no caso, da instalação, do RRDTool, eu coloquei, ainda aqui, no arquivo de configuração, pois, é, eu ia fazer, a demonstração, do MRTG, com o RRDTool, para que, possamos, é, que, no caso, possamos fazer o formato, o log, com o formato, do RRDTool, mas, pelo visto, não será possível, então, fazer, o RRDTool, mas, mesmo assim, quem tiver o CintiOS 6, vai poder fazer, essa configuração, então, eu vou, mesmo assim, deixar, a configuração, do, RRDTool, no, arquivo de, instruções de instalação, aqui, no caso, aqui, eu vou digitar, Y, só para demonstração, então, para, fazer a instalação, do RRDTool, mas, como a gente, não vai poder fazer, a configuração dele, no CintiOS 7, devido, a esse probleminha, de dependências, então, ficamos, só, com a instalação, do RRDTool, muito bem, então, encerramos, por aqui, o tutorial, de hoje, vou digitar, aqui, a sheet, no caso, se você, tiver o CintiOS 6, você, vai poder fazer, normalmente, a instalação, do RRDTool, entre outras, configurações, aqui, também, no caso, de, monitoramento, você, também, pode fazer, outros monitoramentos, também, com, com, MRTG, e, isso, vai, também, da criatividade, de você, muito bem, então, é isso, até o próximo tutorial, e, até mais.